E aí galera, voltando de onde paramos? E aí estamos nós, levantamos como é que se diz? Churro de Capricórnio na última casa, filho basicamente Moreu com o último dragão Agora vamos enfrentar outro Cavaleiro de Ouro, Camus de Aquário Pelo menos castos ou canon, não sei Acho que é canon É canon, né? Não sei É canon Qual a diferença? Vamos agora dar uma batalha entre mestres e discípulos Vamos agora dar uma batalha entre mestres e discípulos Vamos ver como é que vai acabar isso Iogatron será empátia uma versão toda? Será? Não perca Calma Tem que matar o meu mestre logo de vez. Hum, então tá, né? Fica ok. Bom, nada mais que eu ia dizer. E eu aprendi muitas coisas depois de lutar pessoalmente com você na fase de vida. Agora quero demonstrar a minha gratidão pelo de Aquário. Não com palavras, e sim com ação. Vamos ao paletro. Isso quer dizer que eu vou descer utilizando todas as técnicas que eu fiz com você. Boa, não. Ok, cama de Aquário. Mostrarei minhas habilidades para você chorar e sofrer na minha mão. Hum, vamos lá? Ok, cama. Sei lá como é que se chama. Falei que tu ia apanhar muito agora. Eu voltei porque... Ai, ai, ai. Não, não. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Ai. Que isso? Esse cara é boadão demais. Eu não vou me render. Que isso? Ah, porra. Eu ia desviar demais. Tá de brincadeira. Nossa, eu não sequer nem feri o Camus ainda. Aê, acertei um pouquinho. Puta merda. Vocês só veem a minha capelação pura. Morri. Mal comecei o jogo dele, já morri. Ó, fã. Mal comecei a batalha, já morri pro Camus. Reviva. Ok, Athena. Não ganhamos você na mão. É vergonha mesmo, por necessário, Camus. Acertei o Camus, olha. Eu também sei fazer isso, Camus. Você que fez o jogo. Mostrei na parte pra mim, Camus. Ou Camus, sei lá como é que se chama, cara. Só vê que tu parece uma bicha. Me responde na mesma coisa. Que é o Last Gate do Cavaleiro do Diaf, mano? Acho que é o jogo. Ah, não! Esquife vigiu? Esquife ficou chamada. Esse caixão jamais se derreterá. Ou quebrar, né? Mesmo que vários cavaleiros de ouro tentem quebrar, mudão terão êxito. Não, pelo que eu sei, o filho foi que quebrou, né? Puta merda! Você tá de brincadeira. Ele lá, mãe. Se afasta de mim. Minha vez... Ataque final. Isso aí foi roubo. Isso aí foi muito roubo agora. Você viu que o cara defendeu o meu especial. Ih, me deu um ataque lindo. Agora que eu tô quase morrendo, hein. Eu tô morrendo. Ah, eu não posso morrer. Execução urbana maldita. Levante, joga. Levante. Levante, Cavaleiro de Atena. Eu mostrei o Cavaleiro de Atena. Filha da puta. Meu controle tá todo ferrado. FDP, levanta! Controle ferrado não dá pra jogar, galera. Não dá pra jogar controle ferrado. Morri. 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 Se eu não me engano muito nessa série, porque agora você vai ter que avaliar o apelão. Porque, se não me engano, os três mais fortes são... Shura, Camus e Saga. Eles são os mais fortes. E o... Se eu não me engano é forte, tinha que ser logo Camus, né. Fazer o que, né. PURATANA! Eu não vou me render. Não vou. Tá de bing, você tá roubando minha técnica. Você tá roubando dinheiro já, hein, cara. Que roubo! Deu até bug. O jogo. Golpe completo. Caramba. Você tá derrubando dinheiro já, pensando de mim. Joga não se renda. Olha só que apelo! Se eu morrer aqui, galera. Eu não sei como poder estar lá na tena. Não se aparei ela nunca. É ok agora, né. Agora é ok, né. Que tal um queijo? Puta merda! Vamos ver um especial. Vou ficar no chão mesmo. Não! Galera, vocês tão vendo o meu Camus é apelão. Eu queria saber o que é essa merda, que eu não sei. Mas se derreterá. Mas se derreterá. Não! Não, eu tô com o dinheiro de ouro. Tente quebrá-lo. Não terão êxito. Isso, tu. Não vou fazer nenhum êxito. Camus! Essa vez eu vou te derrotar pra sempre! Hum! 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 Você tá que não tô sentindo efeito? Que jo... E aí? Gostou? Acho que eu devia ter gostado, né? Você, meu mestre. Tem que gostar do que eu faço. Caraca, eu não tô gostando do que eu vou ver agora. Esse ataque aí! Para descarregar isso aí! Puta merda! Nossa, bloqueei! Que lindo! Que show! Bloqueei o ataque do Camus. Nossa, tinha que pegar em mim ainda. Ah! Leva! Foi bom, Morola! Puta merda! Camus, você tá de sacaneja. Tá de sacanagem já comigo, Camus. Olha só, mano. Que AP! Pra quem não sabe, Camus é muito AP. Por que eu consigo maquiar? Que AP? Tem que a minha... Camus... Não, joga, não! Puta que... Filha da mãe! FDP! Tome isso, Camus! Ô Camus, sei lá! Eu vou acabar com você! Tá de brincadeira... Tá de brincadeira já que você bloqueou o meu ataque pela segunda vez. Tome! Morra com dignidade, Cavaleiro de Ouro. Essa fede foi bonita agora, hein? Seia! O Yaga se foi também! O Yaga se foi também! O cara tem lepra, sabe poder falar assim, o Lernon? Muito bem, Yaga! Música... Música... A CIDADE NO BRASIL 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 Fui